Eles lembrando, a gente retoma aqui na nossa reportagem do UOL, nessa série de Atrapalhada Azul, a situação então que o pai, o general Mauro César Lorena, apresentou aí, apareceu no reflexo de uma foto dos itens milionários que estavam sendo negociados nos Estados Unidos. A gente ainda tem uma série de questões a serem vistas, queria trazer com vocês também o destaque que o Josias comentou no começo do programa, que o valor das joias sacamoto desviadas pode ser então maior do que esses 6,8 milhões que a gente está falando agora de acordo com os dados da Polícia Federal, isso porque a perícia ainda não terminou de avaliar os itens ali dos anéis, rosários, abotoaduras dos kits de joias, não foram periciados pela Polícia Federal ainda e tem outros itens valiosos que seguem desaparecidos, é o caso de uma palmeira e um barco dourado e também de um relógio de luxo, esses bens foram recebidos por Bolsonaro depois de uma viagem ao Bahrein em 2021 segundo a Polícia Federal e eles também não tem ainda nem a estimativa de valor para esses presentes que ainda então não foi apurado pela Polícia Federal. A gente teve então essa pequena confusão ali no começo do valor dos 25 milhões que foi corrigido para 6,8 milhões que pode agora ser maior então, sacamoto. O que a gente pode esperar dessa história aumentar? Assim como a gente vai ver, a defesa ainda vai começar nessa linha mais tranquila, faltando ainda muito com a informação para crescer daqui para frente. A Polícia Federal também ainda vai trazer mais informações, é isso? Exatamente, Natália. A Polícia Federal ainda está fazendo perícia sobre parte do material, ainda está tentando encontrar outra parte do material, as investigações por conta disso, elas foram encerradas, houve o indiciamento do presidente com um material que já apresentado já é o suficiente para indiciar. Agora, este caso, ele tem muitos desdobramentos possíveis, ele tem muita coisa que poderia, se a Polícia Federal deixasse o inquérito aberto por cinco anos e encontrar muito, muito, muito mais coisa, mas com o que foi obtido até agora foi suficiente para denunciar e mostrar que houve desvio e apropriação indevida de patrimônio público, que houve tentativa de lavagem, que houve lavagem de dinheiro, que houve organização criminosa nos três crimes contra os quais Jair Bolsonaro vai ter que, que a Polícia acha que ele tem que responder e que agora vai depender de Paulo Gonê denunciar ao Supremo Tribunal Federal para que ele se torne réu, né? Agora, o ponto é o seguinte, né? Tem dois pontos que a gente tem que levantar a partir de tudo isso. Primeiro, aquilo que acho que eu já falei, que quem rouba mil reais no Brasil é ladrão, vai para a cadeia e ninguém tem nenhuma dó nem piedade, né? Bem pelo contrário, muitas vezes por furto famélico, que é uma coisa que deveria ser totalmente considerada e a pessoa não deveria ir para a cadeia, né? Mas a pessoa muitas vezes vai para a cadeia por coxinha, shampoo, caneta bico e roubada, gente. A pessoa rouba, tipo, dois quilos de picanha e morre em supermercado do Brasil. É espancado, né? Depois é preso e é esquecido em cela. Então é o seguinte, tipo, é ficar discutindo de que, ah, o valor é isso, como o Bolsonaro e a defesa estão fazendo, né? É desviar da questão. Estamos falando de desvio de dinheiro público, estamos falando de lavagem de dinheiro, estamos falando de organização criminosa. Poderia ser mil reais, poderia ser um milhão, por um acaso, por enquanto é 6,8 milhões, né? Poderia ser mais. O fato é que o que aconteceu é isso, né? E é, no mínimo, espera-se um tratamento igual ao que se dá a qualquer cidadão, sabe? Tipo, um cidadão que vai, que faça um furto. Não estou nem falando de furto famélico, mas, de repente, a pessoa furta um balde, a pessoa furta uma bicicleta, né? Que tem um valor milhares de vezes menor do que foi furtado, foi surrupiado por Jair Bolsonaro e aliados, né? Que tenha, na verdade, uma resposta da justiça à altura. Caso contrário, a justiça brasileira vai ser desmoralizada. Se você não pune, se você não denuncia, demora para denunciar e não pune alguém que leva milhões, como é que você vai punir alguém que leva milhares? Ou que leva centenas? Ou que leva dezenas de reais embora? Qual que é a moral que você vai ter, que a justiça brasileira vai ter, se não denunciar, se não punir Bolsonaro, pelo desvio de milhões, vai ter para punir alguém que roubou algo de dezenas de reais? Simplesmente a gente vai chancelar o fato de que a justiça brasileira é feita para os ricos e não para os povos, para os poderosos e não para os fracos? Agora, tem um outro ponto nessa história que precisa ser levado em consideração. Esses presentes, quando começou a surgir esses presentes, o pessoal começou a falar Pô, mas para que tanto presente caro? Aí o pessoal falou, não, é praxe determinados governos árabes repassarem. O governo Bolsonaro recebeu sistematicamente uma sequência de presentes milionários. Sistematicamente uma sequência de presentes que foram de milhões. Repito, milhões, né? Milhões de reais, né? Qual que era o interesse dos governos árabes nisso? Qual que era o interesse? O interesse era estreitar laços, pura e simplesmente, fazer um agrado com o governo brasileiro. Repito, eles dão isso para outros governos, ninguém tem negado. Mas por que isso sistematicamente? Por que isso repetidamente? Qual que era o interesse do governo? Isso era uma coisa que precisava ser analisada e discutida. Talvez, é claro que a justiça brasileira não tenha alcance para poder entrar e julgar, mas, de uma maneira geral, precisaria ser levantado e investigado qual que é o interesse. O interesse era comprar o apoio e a simpatia do governo Bolsonaro para acordos internacionais, para facilitar a vida de empresas do Oriente Médio, das ditaduras do Oriente Médio, no Brasil? Ou foi, na verdade, uma forma, inclusive, que determinadas ditaduras usaram para apoiar o governo Bolsonaro e suas necessidades golpistas. Qual que era o objetivo? Você tinha o governo Bolsonaro muito próximo de determinados governos da Península Arábica. Havia, na verdade, inclusive, por parte dos filhos, declarações a respeito disso. Qual que é o interesse? Por que determinadas ditaduras árabes acabaram bancando indiretamente um plano golpista de Bolsonaro? Elas sabiam que era para ajudar no processo eleitoral, no processo pós-eleitoral? Elas sabiam qual seria a destinação disso? Ou era simplesmente para comprar interesses internos? Então, é uma coisa que tem que ser mostrada. Os árabes sabiam que Bolsonaro usaria esse dinheiro para ajudar num golpe de Estado ou não? Não, ampliando aí a lupa, a gente vê que o buraco pode ser ainda mais fundo, né, Sakamoto? Mas olhando ainda os buracos até da própria discussão de momento, aproveito até para tirar uma dúvida com vocês, quanto aos valores. A gente viu aí que uma das questões mais graves foi essa comprovação, essas mensagens mostrando que Bolsonaro recebia, sim, dinheiro vivo, em mãos, como vocês já comentaram, com um esquema ali para desviar a atenção, para não ter registro bancário. Eu estava vendo aqui, inclusive, o recibo mostrando que o Assef pagou 49 mil reais para comprar de volta o relógio na missão, lá depois que a bomba estourou.